Se você fizesse exercícios, essa coisinha aí não seria tão pequena assim. Ah, mas que porra é essa? O que você pensa que está fazendo aqui? Eu estou me certificando de que você vai fazer exercícios durante o banho. E quem diabos faz exercícios durante o banho? Eu mesma. Você tem algum problema com isso? Não, senhora. Acho bom mesmo. Então pode ir começando a fazer exercícios. Exercícios? Eu estou de toalha, moça. E o que tem isso? Pare já de enrolação e comece a se exercitar, gordinho. O que eu fiz pra merecer isso? Puta que pariu.